Temos aqui duas quadras, duas quadras poliesportivas, multiuso. A nossa ideia aqui é transformar, principalmente aqui no subúrbio ferroviário, onde tem uma concentração muito grande de pessoas carentes, o desenvolvimento aqui de principalmente ações de iniciação ao esporte. O prefeito Assemineto, por determinação dele, nós já iniciamos aqui um trabalho de iniciação ao esporte na cidade de Salvador com quase 500 crianças. Ficamos classificados pelo governo federal no segundo tempo como a capital de maior apreciação e atendimento a essas crianças de iniciação ao esporte. O primeiro contato, em consonância com o secretário de Educação, Bruno Barral, nós travamos aqui o entendimento de atendimento a essas crianças aqui de 6 a 12 anos de idade. Nós teremos aqui o turno e o contraturno. Serão 22 equipes, 22 situações ocorridas, 11 em cada turno, com atendimento por turno em classe, na ordem de 25 a 30 pessoas, a 30 crianças e adolescentes, principalmente nas atividades lúdicas. Nós teremos aqui na próxima sexta-feira, na abertura dos trabalhos, realização de ruas de lazer, a ginástica ritma. Todos nós sabemos que a ginástica ritma do município, ela foi campeã estadual e norte-nordeste. Nós teremos um trabalho aqui da apresentação de atividades em salas aqui, apresentadas e estruturadas, como Karatê e Capoeira, para toda a comunidade. E na iniciação ao esporte, na área do vôlei, do fodebol e do basquete. E na prática também de atividades paralímpicas, em contexto, em consonância, e o do futsal, que é a grande tendência hoje aqui da sociedade. Em consonância, o que o prefeito tem determinado na cidade do Salvador, principalmente no atendimento na área do esporte, do lazer, na área periférica da cidade.